Revolução no futebol. O primeiro dono de um clube brasileiro não é um sheik árabe, um bilionário americano ou um comerciante chinês. Na verdade, ele é um brasileiro e se chama Ronaldo. Proibido sorrir na Coreia do Norte por 11 dias. Condenados da Boate Kista em habeas corpus negado estão presos. Empresa Itapemirim suspende voos sem avisar passageiros e milhares de pessoas perdem as viagens de final de ano. Mulher de Belém ataca grávida com faca, tira sua vida e rouba seu bebê. No vídeo de hoje, esses serão os absurdos da semana. Digo, qual que é a meta de likes? A meta de likes eu quero 18.937. 18.937 likes então e bora começar aqui. Pô, essa semana foi agitada. Na quinta posição, a gente vai falar do Cruzeiro, uma notícia boa. Tem que falar também que o Galão ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil. Coitado da galera aí que torce pro Atlético Paranaense. Nosso chefe de roteiro aqui, o Fios torce pro Atlético Paranaense. Tomou um seis nas costas. Ele pediu folga. Posso pedir folga pra mim na semana anterior? Posso ir quarta-feira que vem ver o Atlético Paranaense ser campeão? Eu falei, claro né, pô. Vai lá, cara. Vai lá, folga. Final de ano ainda. Deixa o cara ir lá, né? Aí chegou no time, o cara teve que ir pra Curitiba. Viajou quatro horas de ir, quatro horas de volta pra ver o time perder de volta. Mas legal, o legal do futebol é poder zoar os outros. Não é nem o seu time ganhar, é o time do outro perder, tá ligado? Então, na quinta posição, a gente vai falar sobre algo bom pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá entrando aí nos modos dos estrangeiros, né? Onde os times têm um proprietário, os times são mais parecidos com uma empresa, né? Do que qualquer coisa. E aqui no Brasil, a gente sabe que tem uma série de conselheiros, de pessoas que cuidam dos clubes e cuidam muito mal, né? Então, existe uma expectativa pra que investidores estrangeiros venham pra cá, como aconteceu lá fora, e aí comprem os times. No PSG, o dono é um árabe, não é uma pessoa da França, por exemplo. Por isso que eu falei que não foi um árabe, não foi um chinês, não foi um americano. Quem comprou foi um brasileiro, pra surpresa de todo mundo. Foi o próprio Ronaldo, cara. Ele que é o maior brasileiro artilheiro nas Copas do Mundo, é o segundo maior artilheiro de todas as Copas, né? Segundo jogador que mais fez gol em Copa. Tem duas Copas do Mundo, ele tem três títulos de melhor do mundo. Então, assim, ele é um cara que já tinha tudo resolvido. Quando se aposentou, começou a investir muito bem. Tem time de LOL, investiu em partes de jogos, comprou um time lá na Espanha, comprou o time da Série B, que foi pra Série A, e agora voltou pra Série B. Mas, tipo, o cara tá investindo em tudo e qualquer tipo de coisa. E ele pagou 400 milhões no Cruzeiro, que é um dos grandes times lá de Minas Gerais, que tá na Série B pelo terceiro ano consecutivo, tá numa situação muito complicada, né? E essa situação, inclusive, tem uma dívida de um bilhão de reais. Um bi, certo? E o Ronaldo foi solidário à dívida e assumiu a dívida. Então, se a gente fizer a conta rapidinho, ele pagou por 90% do Cruzeiro, cerca de 1 bi e 400 milhões de reais. Mano, é muita coisa, mano. É uma boa grana, é uma boa grana. E eu acho que ele vai ganhar muita grana ainda. E ele foi no Flow, mano. Ele foi no Flow lá e ele tava falando sobre isso. Os caras estavam conversando sobre ser dono de time aqui no Brasil, se valia a pena e tal. E aí, eu falo assim... Isso antes dele comprar o Cruzeiro, né? Antes dele comprar o Cruzeiro. E aí, alguém falou assim... Pô, por que que ninguém comprou o Cruzeiro? O Cruzeiro tá acabadão aí, tá ligado? Aí, alguém comentou assim... Quem que vai comprar o Cruzeiro e assumir uma dívida de um bilhão do lado do Ronaldo, tá ligado? Ele ali, eu, tá ligado? Inclusive, agora, ele é dono do Cruzeiro muito mais do que ele é dono do Valadolid. Porque o Valadolid, ele é dono só 51%, que ele adquiriu lá em 2018, quando ele virou o maior proprietário. Aliás, os times do Brasil, eles vão poder ter um único dono. Ou eles vão poder entrar ali na Bolsa de Valores, que a gente chama de IPO, né? Que é quando o time coloca um preço, ele precifica a sua ação. E aí, ele coloca lá a abertura de capital, que fala. E as pessoas podem comprar a porcentagem do time ou da empresa. No caso, o time vai agir como se fosse uma empresa, entendeu? E as pessoas, os próprios torcedores, vão poder comprar ações do Cruzeiro, ou do Corinthians, ou do Flamengo. E aí, depois, vão ganhar dinheiro com o lucro desses times. Só que time de futebol, eu já adianto pra vocês. É difícil de dar lucro, tá? O Felipe Neto, ele não tem porcentagem lá no Botafogo? Não, ele foi patrocinador do Botafogo. Ah, patrocinador. Patrocinador. Aqui, a escala é um pouco maior. Nossa, muito maior. E, cara, a história é muito legal, por quê? Porque em 1993, no segundo semestre daquele ano, o Ronaldo estreou no futebol. Era a estreia dele, ele ainda era um moleque, tá ligado? Ali no Cruzeiro, onde ele, em 58 jogos, fez 56 gols. Nossa, muito boa aproveitação. Absurdo, né? O aproveitamento do cara, tá ligado? Tanto que ele foi pra Copa do Mundo de 94, logo em seguida. Ainda era um moleque, mesmo assim, foi levado pra Copa. Olha só a lacuna de tempo. 93, não é ninguém. Estreia no time. Pá! Felizão por estar no Cruzeiro. Sim. 2021. Compre o Cruzeiro. Tá ligado, mano. Foda, né? Na quarta posição, a gente vai viajar lá pra Ásia e vai fazer um pequeno pouso ali na Coreia do Norte. Isso porque é um momento muito especial pra eles agora. A gente tá num momento de luto, né? Onde é comemorado, né? É uma forma de demonstrar carinho pelo luto, assim. É um negócio... É um luto comemorado. É um luto comemorado. Tem que falar assim, infelizmente, né? Onde, por 11 dias, os norte-coreanos estão proibidos de demonstrar felicidade. Porque como é um luto nacional, você não pode, né, obviamente, ser feliz. Isso porque é o aniversário da morte de Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, certo? Que é o atual líder do país e que também liderou a Coreia do Norte. Jong-il governou o país durante 17 anos e acabou falecendo em dezembro de 2011, depois de um ataque cardíaco. Então, por 11 dias, os caras não podem beber, fazer qualquer tipo de atividade recreativa, tipo um esporte ou algo que vai fazer eles ficarem felizes. Ou demonstrar qualquer tipo de sorriso ou algo do tipo. E tá totalmente proibido mesmo. Se você fizer isso, você vai ser preso. Porque tem que ter respeito pelo luto ao cara. Quem dá essa notícia é o G1. Porque sempre que a gente fala de Coreia do Norte, tem uma galera que fala, pô, isso aí provavelmente é mentira, os caras estão lá, não sei o quê. Quem deu a notícia foi o G1. O G1 tende a ser o jornal mais confiável aqui do Brasil. Então, por isso que eu tô passando a notícia. Se fosse em qualquer jornal ou qualquer blogzinho, eu não teria falado aqui. Eu até me choquei também. Ser proibido de sorrir é realmente um negócio assustador e absurdo. Mano, eu fico pensando nos caras engraçadinhos, tá ligado? Que faz uma piadinha. Ah, não deve ter esses caras lá na Coreia do Norte, eu acho. Será? Claro que não. Na Coreia do Norte? No Iraque, imagina o cara engraçadinho na Coreia. Comediante do Iraque. Será que tem? Não tem, né? Na terceira posição, a gente vai falar da boate Kiss. Inclusive, vai lembrar que na próxima semana a gente vai ter um vídeo do caso saindo aqui no canal, certo? Pra relembrar como a história foi acontecendo. E os quatro condenados que tinham conseguido um habeas corpus tiveram o habeas corpus negado pelo ministro do STF, Dias Toffoli, certo? E isso porque ele viu que a sentença recebida passava dos 15 anos, que seria o piso ali. Tem um negócio que se eles recebessem menos de 15 anos, eles podiam responder em liberdade muito mais facilmente. Acima dos 15 anos, é muito difícil, tá ligado? Tanto que, o que aconteceu? Os caras tinham conseguido um habeas corpus, a defesa dos julgados, a defesa dos condenados tinham conseguido esse habeas corpus já. Na hora que eles foram sentenciados, que o juiz leu a sentença, eles falaram, ó, tem o habeas corpus aqui. Os caras do Ministério Público então recorreram, pediram pro STF, o Supremo Tribunal Federal, pra poder reavaliar o caso. E o ministro do STF, o Luiz Fux, foi quem primeiro falou que não valia aquele habeas corpus. Depois, o Dias Toffoli foi lá e leu e falou, realmente, você tá certo. E os caras, muito por conta do número de vítimas e do caso ser muito grave mesmo, por conta disso, os quatro acabaram sendo presos. Os quatro, inclusive, se entregaram pra polícia, tá? Nenhum deles foi fugitivo ou foi, sei lá, ou tentou de se esconder de alguma forma, né? Na segunda posição, a gente vai falar da empresa Itapemirim, que suspendeu as operações no final do ano do nada. A Itapemirim, que é de transportes aéreos agora, mas ela é muito conhecida por conta da linha de ônibus, né? Ela já trabalhava com ônibus e agora foi trabalhar com aviões. Suspendeu as operações e eles estão chamando isso de reestruturação da empresa. Como assim, mano? Reestruturação da empresa, com a empresa fechando e o dono fugindo com o dinheiro de todo mundo. Vamos botar aqui no português, claro, jogar no bigode aqui, galera. O que aconteceu? Imagina que você tem uma dívida de tipo assim, você tem uma dívida de 10 mil reais. Aí você tem que pagar mês que vem. Aí você tem 2 mil reais no caixa. O que você faz? Você espera chegar a dívida e dar os 2 mil reais, fica devendo 8 mil e fecha a empresa. Ou então você saca os 2 mil e sai antes. Você entendeu? Foi basicamente isso que o cara fez. O cara fez isso com 6 bilhões de reais e foi pra Londres, o dono da Itapemirim. É isso basicamente que aconteceu. Se você tem viagem marcada pela empresa, não vai ter voo pra esse fim de ano. Esqueça, a empresa não existe mais. Basicamente foi isso. As pessoas chegaram lá no aeroporto, chegaram a despachar a mala. Imagina. Quando você pega a mala e coloca pra ir pro avião já, né? Sim. Tiveram algumas que inclusive entraram no avião, certo? Tava um avião, o avião tava taxiando, que é quando o avião estaciona pra ficar na posição certa pra poder decolar. E quando ele tava só esperando ali a hora certa de decolar, opa, a empresa não existe mais, galera. Vamos pra casa. Isso aqui, acabou. Acabou. Aí o piloto, ó, atenção passageiros, a gente não existe mais. A gente riu, mano, mas imagina, mano. Caralho, eu ia ficar muito puto, mano. Muito puto. E tipo, a gente ainda tem a condição de ir lá e comprar uma outra passagem. Agora imagina quem tá, tipo assim, há muito tempo juntando grana, comprou a passagem e agora não vai poder fazer a viagem. Olha que doideira. Segundo o Código do Consumidor, que defende o consumidor, eles são obrigados a oferecer hospedagem e transporte pras pessoas ou então devolver o dinheiro, certo? Pra todos os passageiros. E quem decide o que quer é o próprio passageiro, certo? Então agora a empresa, obviamente, vai entrar no pau de um jeito muito grande. Isso porque são mais de 500 voos, certo? São mais de 500 voos cancelados. Cada voo pode ter quase 200 pessoas, então faz as contas aí. É gente pra caramba. A gente tá falando de uma casa ali que passa das dezenas de milhares de pessoas que foram afetadas. Então isso vai dar um B.O. do caramba. A gente tava lá no aeroporto, inclusive nesse dia que deu esse surto. O aeroporto tava socado de um jeito que eu não tinha entendido o porquê. Mas tava muito socado. Por quê? Provavelmente a galera já tava chegando e não via os aviões, não via os voos. Então os caras estavam lá esperando o dia inteiro. Então tinha gente, eu fui viajar, já era de noite. Então o que aconteceu? As pessoas do dia inteiro deviam estar lá esperando o voo e não tinha tido. Tanto que depois eu vi os vídeos da galera jogando tudo, quebrando tudo pra poder protestar. Porque, porra... Cara, como que... Mano, imagina só. Tu comprou pra Gol lá, né? Que é uma empresa que existe. Comprou as passagens. Do nada a Gol fala assim, não, a gente não existe mais não. Não, mano. Pior que tu tava dentro do avião, imagina, mano. Dentro do avião. A gente tava dentro do avião. Teve, cara, teve piloto. Teve comissário de bordo. Teve várias pessoas que estavam trabalhando que tiveram que, tipo, sair pra não morrer. Mas é... Porque o cara tá ali com o uniforme da empresa e ele vira empresa do nada. Sendo que o cara também perdeu o emprego e também tá se ferrando, tá ligado? Então toda a situação é muito complicada e a gente espera que as pessoas que são responsáveis pela Itapemirim, que sejam realmente responsáveis, né? Devolvam o dinheiro dos passageiros. E, cara, que eles tomem bem no meio da bolota do ano, os deles mesmo, pra prender, mano. Não é assim, tipo, chegar aqui no Brasil, ô, vamos lá, vamos fazer o que quiser. Vamos enganar todo mundo. Se deu errado, pego minha grana, vou embora. Porra, o Brasil é isso, mano? Tu acha que se isso acontecesse em outro país, ia passar batido? Ia passar desse jeito? Não ia, mano. Não ia, entendeu? Então aqui não pode passar, entendeu? Não pode passar. A gente viu falando que o Brasil tem que ser mais cooperativo com empresários e com empresas pra ajudar as empresas crescerem aqui, né? Tem que facilitar a vida do empresário. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode passar a mão na cabeça de todo empresário e falar, ô, que da hora, pô, fez a galera ter um rombo de 6 bilhões e tudo certo. Não, esse cara aí, no mínimo, tinha que pegar uma cadeia, certo? E, na primeira posição, a gente vai falar de uma mulher que foi presa em Marituba, na região metropolitana ali de Belém, certo? Isso porque ela teria esfaqueado, matado e roubado o bebê de uma gestante. Meu Deus do céu, mano. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de sábado, agora no dia 18, certo? Com ferimentos de faca e escondido abaixo da cama de quem seria a pessoa que teria tirado a vida dela, certo? Nossa, ela matou a mulher e... Ela teria esfaqueado e escondido o corpo embaixo da própria cama. Nossa, mano. Olha que doideira. E mais doido do que isso. Agora que o negócio realmente fica doido. Ela foi para o hospital para se passar pela mulher como se ela fosse a mulher. Meu Deus, mano. A suspeita, que tem 38 anos, foi detida lá no hospital para recém-nascidos, quando ela tentou se passar pela mãe do bebê. Ela foi procurando algum tipo de atendimento para ele, para o recém-nascido, mas falou que ela não precisava de atendimento. Então, imagina uma pessoa que acabou de ganhar um bebê, chega no hospital e fala Não, eu estou de boa, cuida do bebê. Ah, não. Tá ligado? Muito estranho. Óbvio que chamaram a polícia, óbvio que suspeitaram, a polícia foi até ela e agora a polícia está investigando se teve participação de outras pessoas. Esse caso, ele é tão absurdo que teve um caso muito parecido nos Estados Unidos recentemente, onde uma mulher fez igual, certo? Ela roubou o bebê da barriga de uma amiga dela e depois que ela fez isso, ela foi condenada à morte. Ela foi sentenciada à morte. Inclusive, ela foi sentenciada num local que fazia muito tempo que ninguém era. Não é tipo assim, ah, lá todo mundo está sendo sentenciado. Não, depois de décadas sem ninguém ser sentenciado, a mulher foi. Então, esse caso, pelo que a justiça de fora veria, seria um negócio, assim, absurdamente hediondo. Não teria mais vez para essa mulher. Vamos ver se aqui no Brasil ela vai conseguir cumprir algum ano de cadeia. Porque no Brasil, cara, é impressionante o nível de impunidade. Tem que ter punição, cara. Pelo amor de Deus, como... Entendeu? Mano, tem que ter punição porque senão as pessoas começam a ter coragem de fazer isso. É, tem que ficar de exemplo. Como é que a pessoa vai fazer isso e vai estar solta daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos é o caralho. Tem que estar preso lá para o resto da vida. Uma pessoa que faz um negócio desse tem que passar o resto da vida na cadeia mesmo. Você entende? É isso, gente. Infelizmente é isso, tá ligado? Não dá para ficar passando a mão, não. Cabeça de gente que, tipo, não pensa em ninguém. A pessoa que faz isso pensa em alguém? Não, você está doido, mano. Não pensa em ninguém. Ela tirou o bebê de dentro da barriga da mulher, mano. Você entende o nível de desrespeito? Você está doido, mano. O nível? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. E daqui para o final do ano a gente vai ter muito vídeo especial. A gente vai ter aí os absurdos de 2021, a retrospectiva do ano, certo? E a gente vai ter mais vídeos especiais, como por exemplo a história de Jesus Cristo. Então, fica ligadinho aí no Planeta Novo porque ainda tem muito conteúdo pela frente esse ano. Valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau.